Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo da Multicap. Primeira semana do mês de agosto. Uau, como o tempo está passando rápido. Agosto, agosto. Pouquinho de frio aqui, muito frio em outro lugar, em outro lugar nem frio, mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Aqui está frio, mas vamos aquecer esse mês de agosto com as ofertas da Multicap. Fica ligado aí, porque você vai ter muito motivo para você comprar na Multicap. Essa semana serão 10 produtos para a gente começar o mês de agosto bombando com ofertas para você. Vamos lá! Vou falar para você a lista dos produtos, só que esse vídeo vai ser especial. É mês de agosto, né? Isso, agosto tem que ser muito especial. Então a Multicap já deseja para você nesse mês de agosto um mês abençoado, cheio de alegria, cheio de vitórias. Tá bom? Vamos lá? Primeira música! Pra que a gente possa falar para você as promoções, os produtos que vão entrar nessa promoção. DJ! Comigo, DJ! É mês de agosto, mês de alegria, mês de festas. Solta a música, DJ! Ah, o DJ acertou! Só nem corrigia, né? Dessa vez ele acertou de vez, né? O DJ acertou que está inspirado, já veio no final de semana, sim, né? Antes de festezana, ele chega aqui, né? Ah, ele festezana também junto com a Multicap. Então vamos lá! DJ! Essa música aqui, eu vou... É só para abrir, DJ! Só para abrir os 10 produtos que vão entrar na promoção dessa semana, tá bom, DJ? Primeiro produto a entrar na promoção dessa semana é... Passarinheira! É um monte de imagem rodando aqui, ó. Ó, um monte de imagem. Nossa diretor vai colocar todas as passarinheiras para que você possa ver, tá bom? Linha universal, elo, linha universal, linha individual, todas as cores, todos os modelos para que você possa aproveitar, tá bom? Então esse produto abre a primeira semana do mês de agosto, passarinheira. Segundo produto a entrar na promoção dessa semana é... Tela Tapu Mistrusada! Esse material aqui, ó, show de bola! Esse material aqui é fantástico para você estar dentro da norma, tá? Para a construção civil, tá bom? Esse é o segundo produto a entrar na promoção dessa semana. O terceiro produto a entrar na promoção dessa semana é... Tela guarda-corpo, tem laranja e branca, tem azul e branco, tá bom? Esse material é fantástico. Olha aqui que bonito, tá bom? O quarto produto a entrar na promoção dessa semana são... São... Tela Mosquiteira da linha Rachel. Esse material aqui tem branca, tem cinza e tem verde. Nas dimensões de 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio para você, tá bom? O quinto produto a entrar na promoção dessa semana é esse aqui, ó. Tela Mosquiteira da linha Nylon. Então, da mesma forma, ela tem 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e 50 nas cores branca, cinza e verde para você aproveitar, tá bom? O sexto produto a entrar na promoção dessa semana... Não acaba, né? Não para, né? É produto atrás de produto. O sexto produto a entrar na promoção dessa semana é... Tela de sombreamento da linha Especial 35%. Uau! Agora sim você vai cobrir a sua horta, a sua plantação com essas ofertas, né? O sétimo produto a entrar na promoção dessa semana é... Tela de sombreamento da linha Especial 50%. O oitavo produto a entrar na promoção dessa semana é... Tela de sombreamento da linha Especial 80%. Então você tem as três opções. 35%, 50%, 80%, tá bom? Falei oito produtos... Uau! Falta dois. Ó, falta dois. Dois produtos. Tá aqui, um. Falta dois produtos. Então assim... Sabe a promoção da semana passada? Hã? A gente fez uma promoção das duas melhores mantas térmicas do Brasil. E a gente vai repetir a promoção da semana passada. Palmas, DJ! Uau! É! 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 A gente vai repetir a promoção da semana passada. Então... Hã? Manta térmica de subcobertura. As duas melhores mantas térmicas de subcobertura do Brasil estarão de novo na promoção dessa semana. Uau! Que bacana! Então assim, ó. Manta térmica de subcobertura. Hã? Da linha Flex. Uma e duas faces. Tá? Manta térmica de subcobertura da linha Premium Plus. Uma e duas faces. Vão fechar, então, os dez produtos dessa semana. Dez! Olha aqui, ó. Dez! Tá parecendo a escola de samba, né? Dez! Nota! Dez! Então são dez produtos dessa semana pra você aproveitar. Agora, DJ! Uau, DJ! Já falamos aqui uma lista de produto, um monte de produto. Já falamos. Serão dez produtos na promoção dessa semana, DJ! Agora, DJ! Pra que eu possa ficar animado e falar o desconto que vai ser aplicado nesses dez produtos, DJ! Um som de arrebentar agora, DJ! Vai, DJ! Uau, DJ! E vou te esquecer, meu querido! Você tá me surpreendendo! Você tá me surpreendendo, cara, DJ! Que caça! Você tá me surpreendendo, mais! Agora, DJ! Continua essa musiquinha de fundo até o finalzinho desse vídeo, DJ! Porque, assim, tem que acalmar o cliente, porque, assim, ele tá esperando pra saber qual é o desconto. E, se ele não tiver sentado, ele vai cair! É verdade! Então, senta! Pra você entender a promoção dessa semana, serão dez produtos, sendo dois produtos, que eu trouxe da semana passada. Teve muita gente que nos mandou mensagem dizendo Puxa vida, meu cartão ainda tá comprometido! Eu quero aproveitar essa promoção no quinto dia útil do mês! Então, assim, a gente trouxe pra você essa promoção de novo! Dez produtos pra você essa semana, pra você aproveitar! Tá bom? Então, vamos lá! Aumenta o som, DJ! Aumenta, 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 aumenta! Uau! Agora tá tudo que eu queria e ela não faz em mim! Esse DJ é fantástico! Vamos lá? Cinco, quatro, três, dois, um! Nós vamos aplicar nesses dez produtos desta semana! Ó, essa promoção é do dia 5 do 8 e vai até o dia 11 do 8! 5 do 8 é segunda-feira, é hoje! E domingo é dia 11 do 8, tá bom? Então, você tem esse período pra você aproveitar! Olha só o tamanho do desconto que vai chegar nesses dez produtos! Nós vamos aplicar na promoção desta semana, nesses dez produtos, ó! Ó, dez por cento de desconto! Uau! Assim, ó! Ninguém tem esses produtos por esses preços que a gente já comercializa e ainda assim a Multicap vai tá aplicando pra você dez por cento de desconto, tá bom? Esse desconto aqui já é seu, já está aplicado pra você, é dez por cento a menos, independente da forma de pagamento que você escolher, tá bom? Agora, agora, olha só que interessante, se você aplicar esse cupom lindo, maravilhoso aqui embaixo, ó, ó, primeira compra, você vai ganhar mais dez por cento de desconto, é verdade, tá bom? Agora, na hora do pagamento, se você optar por boleto bancário ou depósito em conta, você vai ganhar mais, ó, cinco por cento de desconto, é! É, então assim, vamos somar, vamos somar, vamos somar tudo, pega a coladora, hã? Vou pegar a coladora aqui, ó, 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 vamos somar, já aplicamos dez por cento de desconto pra você na promoção desta semana, mais dez por cento se você for cliente de primeira compra, mais cinco por cento se você for, hã? Optar por boleto depósito bancário, sabe quanto que vai dar isso de desconto pra você? Ó, vou por aqui, ó, 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 olha que coisa linda! Vinte e cinco por cento de desconto! De novo, aplauso, aplauso, DJ, aplauso! Uau! Então assim, essa promoção é pra essa semana que vai do dia cinco do oito ao dia onze do oito, segunda a domingo, na semana que vem a gente volta com mais nova promoção pra que você possa aproveitar, tá bom? Agora, agora, vou falar pra você do que aconteceu semana passada, lembra? Que aconteceu semana passada? Dia primeiro do oito nós fizemos um grande lançamento, tá bom? E também nós fizemos um grande sorteio, foram dez produtos sorteados, tá? Da Multicap pra você. Agora, nós já fizemos um compromisso de, no dia dois, abrir mais um sorteio. Então assim, vai ter outro sorteio da Multicap, sabe quando? Dia trinta do oito, é uma sexta-feira, você já vai tá tranquilo, vai ser às quatro horas da tarde, e você vai se divertir com a gente, e você vai ganhar, tá bom? Agora, pra você ganhar, você tem que curtir a nossa página, tá bom? Esse, o primeiro sorteio do dia primeiro foi patrocinado pela Multicap, tá bom? O segundo sorteio, do dia trinta do oito, às quatro horas da tarde, a gente tem um encontro marcado, será patrocinado pela Multicap Import, serão mais dez produtos, e eu vou falar uma novidade pra você. Fica ligado que esse sorteio vai ser muito especial, muito especial. A gente tem uma surpresa pra você que vai acontecer no meio do sorteio, que você vai ficar assim, ó, uau, é verdade, tá bom? Então, assim, a gente tem um encontro marcado, então, tá, pra esse sorteio no dia trinta do oito, mas pra que você participe, eu vou deixar aqui embaixo o link pra que você possa curtir essa promoção, tá bom? Entrar nessa promoção e participar, tá bom? Esse sorteio vai ser um grande sucesso, eu quero que você participe, tá bom? No nosso site oficial, multicap.com.br, nós vamos deixar aqui, permanecer, vamos deixar um formulário, a Multicap, ela tá expandindo, tá? Então, a gente vai deixar um formulário aqui pra que você possa entrar, acessar e escolher o produto que você quer aqui dentro da Multicap. É, esse formulário já faz trinta dias que tá rodando aqui no nosso site e a gente teve muita sugestão de produto. Muita gente interagiu com a gente, muita gente falou, olha, eu preciso, eu queria que vocês colocassem determinado produto e desde então, nós já fizemos dez lançamentos novos de produtos e tem muito produto na fila pra entrar ainda, tá bom? Então, assim, continua participando aqui embaixo no nosso formulário pra que você possa nos dizer, olha, eu quero tal produto e a gente vai buscar e vamos colocar pra que você possa tá aproveitando, tá bom? Agora, não se esqueça, essa promoção é do dia 5 do 8 ao dia 11 do 8, é, 11 do 8, de segunda a domingo, tá bom? Na semana que vem, eu te aguardo para uma nova promoção, tá bom? Não se esqueça, Multicap, vem pra melhor, vem, vem, vem! Tchau! Tchau!